Os agentes de endemia da Vigilância Epidemiológica de Poços continuam a realizar o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, o Lira, em todos os bairros da cidade. De acordo com a Prefeitura, no levantamento mais recente, entre os dias 17 e 21 de outubro, mais de 3.200 imóveis foram visitados. O Lira é realizado quatro vezes ao ano em períodos específicos, justamente para manter o controle da situação epidemiológica no município. Somente em 2022, aqui em Poços, foram 12 casos notificados de dengue, 13 chikungunya e nenhum caso de zika vírus. O Lira é uma pesquisa amostral, preconizada pelo Ministério da Saúde, onde a gente mede o índice de infestação do Aedes aegypti na cidade. Então são quatro vezes ao ano, em janeiro, março, julho e outubro. Nessa última que a gente fez em outubro, nós tivemos um índice de infestação do mosquito considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde, que foi abaixo de 1%. No mesmo período, 15 focos positivos do mosquito foram encontrados em 14 imóveis. Desse total, 90% representa casas residenciais e 10% em terrenos baldios. O índice de infestação predial detectado foi de 0,4%. É importante a população sempre entender o seu papel. E o próprio resultado do Lira, agora de outubro, nos mostra que a população está fazendo a sua parte e deve continuar. A guerra contra o mosquito é contínua. Então, toda semana, toda pessoa, todo cidadão deve ficar muito atento dentro dos seus imóveis a qualquer situação de acúmulo de água. Não tem jeito. É a única, e até hoje, a melhor forma de se controlar o mosquito. É eliminar qualquer tipo de depósito de água. Então, a pessoa, primeiro, tem que olhar para o seu quintal, ver se tem qualquer tipo de material acumulando água, seja a garrafa exposta ao tempo, pneu, lona cobrindo material de construção, os pratinhos de vazio de planta, caixa d'água eventualmente descoberta, as calhas das casas sempre com a manutenção regular. Enfim, se tiver algum tipo de local que esteja acumulando água por mais de cinco dias, já é um foco potencial do mosquito e deve ser eliminado, removido ou destruído. As regiões da cidade que mais tiveram focos identificados foram a Zona Leste e a Sul, com quatro e cinco casos, respectivamente. Ele nos mostra em que local da cidade a infestação pode estar mais alta do que o ideal e para a gente focar mais nesses locais, os trabalhos intensificar mais, apesar de ser toda a cidade, mas a gente busca sempre focar os trabalhos e dar uma intensificada onde o Lira nos mostra que essa infestação está mais acentuada. Então, o nosso trabalho continua. Teve duas regiões, normalmente são essas regiões, por ser mais populosas, é onde mais densamente povoada. Então, é normal essa infestação ficar mais alta do que a Zona Leste e a Zona Sul, então é onde os nossos trabalhos estão mais focados. A Daniela sempre manteve os cuidados com a água em que ela usa para aguar as plantas, nunca deixando os focos para trás. Todos, como você pode ver, nenhum fica com um pratinho. O agulho só no período da tarde e garrafa, peça, as coisas sempre tampadas. E o pessoal está esquecendo, o pessoal está preocupando demais com a Covid e está esquecendo da dengue. E ela está voltando de novo. Principalmente nesse período de chuva, né? Assim como a dona Rosa, sempre atenta para eliminar qualquer local propício para a proliferação do mosquito. Cuidar e lavar o chão.